Isso é algo muito importante, é uma estratégia que eu utilizo bastante. Quando o sabor está muito ruim, eu tento aumentar o máximo, eu transformo até em gel, se possível. Gel comestível, dois pontos. Quanto maior a solubilidade do ativo, maior vai ser o contato com as minhas papilas gustativas, né? Pois aumenta a superfície de contato, né, em relação ao ativo versus papilas gustativas. E quanto menor a viscosidade, maior vai ser o contato do ativo com as papilas gustativas, tá? Então, uma estratégia para reduzir a percepção do sabor é aumentar a viscosidade da tua formulação.